Fala galera, Jean Borg aqui. Hoje vou estar trazendo pra vocês aqui um vídeo de BF1 jogado no Xbox One, que eu joguei com o meu clã, os Rasgadores. Então se joga BF1 e se você não tem clã, procura aí Rasgadores no BF1. Xbox One venha participar com a gente, tá sempre jogando com a gente aí. Outra coisa também, se não tá inscrito no canal, se inscreve, acompanha os vídeos aí, que eu vou estar trazendo sempre novidades aí. Abraço galera, fica pro jogo aí. Alô, eu tô na fila de uma partida aqui. Você tá jogando? Não, tá conectando aqui o BF1 pra mim. Compartilha. Acho que é do Element. Eu acho. Você tá seguindo o Element, cara? Enchou o saco dele. Bravo. Ó, o Valadares tá jogando também. Como é? Tô ligado. Ganhar, amigos. Caralho. Vai virar 7 e meia hoje, cara. Tá louco, morrendo só. E aí, jovala. Burra. E aí? Eu sou gringo. Oi. Meu nome é Chan Bark, eu sou gringo. Caralho. Não é assim que fala caralho. Parece que nunca jogou Hardline. Caralho. Esses cachorros lá tem mais na moda. Eu tô entrando no BF1. Como eu pude o dia me apaixonar por você. Atualizou de novo o... O Fortnite? Não, porra. Atualizou de novo o Fortnite? Parece. Opa, peraí que eu vou pegar uma água. Como é que eu posso amar alguém é fervendo? Ah, já tá todo mundo resolvido em mim. Não, porra. Obrigado. Obrigado. Aí, entrando no jogo, hein? Não sei de quem que é o jogo, mas tô entrando. E o Setwisk Talant? FAU! 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 guessed that. FAU! 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 o cara não, o cara não é o cara, não é o cara não é o cara não tomamos o objetivo alpha a cara não o cara tava esperando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai jogar em que lugar? Aqui acabou. Oi, já? Você vai jogar aí com o Valadares? Vamos. Chama aí, entra e chama. Ah, eu entrei na partida que você falou que estava entrando, viado. Tá, mas não vai jogar com o Valadares? Ah, não é aqui no Valadares? Não sei. Eu tinha dado a entrada no... Sei lá em quem. No elemento. Tá o Sovietic aqui. Acho que tá aqui na partida, tem um montão de gente do... Olha lá, o Sovietic, tá vendo? Ah, então tá aqui. Só eu olhar lá, olhar eu lá em último lugar lá, ó. Cadê o Valadares? Não tá aqui não. E eu tô logo embaixo de você, véi. Ai, caramba. Olha lá, o Valadares tá em outra partida. Eu batei um, pelo menos. Eu vou fazer uma live de R6 ou então de Fortnite. Ai, caralho. Eu não tenho, Val. Fal, seu viado. Fala, mamador. Você lá de mim. Você lá de mim. Ah, nunca parei. Eu nunca parei. Junto do que eu prometi. Mamo mesmo. Mamo mesmo. Desceu. Desceu você, time. Entra aqui. Cadê você? Você tá no outro time agora. Ah, então eu troco, peraí. Tô ouvindo música evangélica aí. Não é pagode. Você e eu. Você e eu. Pagode. Curta essas paradas de pagode aí, não. O meu coração ainda sei. Você e eu. Você e eu. Dois, isso deve ter isso. Ai, caralho. Toca muito. Mas, né. Toca muito funk. Toca aqui, toca tudo, cara. Sertanejo universitário. Você só não vê, ninguém tocando. É. Você só não vê tocando muito. É rock. Rock. É, você não. Por exemplo. Toca. Você ouve muito pagode. Sertanejo universitário. É. Sertanejo. Tornamos o objetivo delta. E. Os senhores alive estão. Nossa. Foi a minha internet. Nossa. Como é que o cara me pegou da janelinha? O cara me pegou da janelinha? Ah. Mentira, hein. Bela mentira. É a minha internet. O cara me pegou. Olha lá. É o net. A janete. Tomamos o objetivo chave. Ele me matou. Muito bem. O cara me pegou. 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 ae o que é o limite? ae o que é o limite? o que é o limite? Esse gigante mapa aí tá me atrapalhando aqui. Como é que tira esse grande mapa da minha tela agora? Ele era mini mapa, aí eu apertei o botão dele. Como é que eu tirei? Opções. Ele tá em 100%. Mas ele tava grandão. Pega a tala toda, não dava pra ver nada. Tomei zoom sem querer, sabe, um parado assim. Ai merda, tava na semi-automática. Eu apertei tanto o botão pra desabilitar o mini mapa aqui que eu desabilitei as balas da arma. E aí, bom dia. tá ouvindo aí estamos perdendo o objetivo delta a 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 Tomamos o objetivo Delta. Ah, eu atirei, tirei, 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 como foi dessa vez, vamos mudar de classe, isso, 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 isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apertando a botão errado Bote Perdemos o objetivo Delta Apertando a botão 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 Apertando a botão